Olá, boa noite. No início do mês, foi sancionada a lei que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crimes de Estupro. Este cadastro vai reunir informações sobre as características físicas, dados de identificação do condenado e também fotos, o local de moradia. Especialistas dizem que é preciso cautela para avaliar os efeitos da medida. Hoje nós vamos discutir esse assunto. Nossa convidada é Priscila Akemi Beltrame, que é advogada, doutora em Direito Penal e também coordenadora do Comitê da América Latina e do Caribe para a Defesa do Direito da Mulher no Brasil. Boa noite para você, tudo bem, Priscila? Boa noite, é um prazer falar com você. Obrigada, Priscila. E me diga uma coisa, como que esse banco de dados, na verdade, ele vai ajudar aí a inibir ações de criminosos e mais, vai ajudar a proteger as mulheres de fato? A nossa opinião é bastante crítica em relação a esse tipo de medida, porque já existe uma discussão em relação à existência desses bancos genéticos, que inclusive foi proposto desde o pacote anticrime pelo ex-ministro Sérgio Moro e ainda ele é bastante criticado pelo fato de ser uma medida acessória às penas, quando as pessoas ainda nem são condenadas definitivamente pelos tribunais. Então, é uma medida que a gente acha inóqua, principalmente para os efeitos de reduzir a violência criminal contra as mulheres. Então, a gente acha que, além de inóqua, ela é o uso de um simbolismo penal para resolver um problema que é da sociedade. E a nossa luta, então, é justamente contra a cultura do estupro, contra a falta de proteção das mulheres, principalmente em relação à violência doméstica. Então, a gente acha que não vai atingir os objetivos pretendidos com essa medida. Outras medidas protegeriam mais a mulher do que essa do cadastro, né, Priscila? Exato, exato. A mulher, ela vive uma situação de fragilidade institucional, de dificuldade de acesso a trabalhos melhor remunerados, a questão, por exemplo, de iluminação pública é fundamental para a segurança da mulher na sociedade e essas questões mais de base, mais de fundo, de acolhimento das vulnerabilidades da mulher estão ao largo de medidas que estão excessivamente, de aumento da carga penal, do uso do sistema penal, em detrimento do bem-estar da mulher e das condições dela de desenvolvimento na sociedade. Então, a gente acha que é populista, vai, assim, a reboque de um alarmismo social por causa de estupros que a gente viu acontecendo em meninas, entre entidades, em grupos familiares e isso não resolve a questão de fundo. Até porque se vende a ideia de que o uso da tecnologia vai resolver um problema que é social e isso a gente não concorda. Quando, na verdade, o que se está fazendo é o uso de uma medida medieval. Esse tipo de conduta, ele remete ao uso do direito penal lá nos primórdios do sistema punitivista quando você busca incriminar o autor e não a conduta. E já faz séculos que o direito penal é voltado a uma medida de punição à conduta, não ao infrator. Então, por isso que existe todo o processo de reabilitação, os outros objetivos do sistema penal, que não são o alargamento das punições e desse fichamento da pessoa, porque a gente não sabe por quanto tempo durará esse tipo de cadastro. Porque aí passaria mais pelo campo da medida educativa também, né, Priscila? Sim, sim. É todo um reposicionamento de valores da sociedade que a gente acredita que ainda cobra da mulher cuidados familiares, cobra da mulher a tripla jornada, que cobra da mulher uma interrupção da carreira quando ela está em ascensão por causa da maternidade. cada vez mais a dificuldade que a gente tem visto nos legisladores de aumentar as hipóteses de aborto. Tudo isso a gente entende como uma sobrecarga da mulher ainda na sociedade, que é responsável por toda, inclusive, a educação, se atribui à mulher se os filhos são bem educados, se eles estão indo bem na escola, se eles estão bem vestidos. Então, toda essa carga só aumenta a dificuldade da mulher de se destacar em outros ambientes. E continua aí colaborando para que isso seja perpetuado, né? Para que essa falácia, essas falácias da sociedade, elas sejam perpetuadas, né, Priscila? Isso. Então, essa discussão, ela vai ao encontro de duas preocupações nossas, que são a da segurança da mulher, a proteção da mulher contra a violência institucional, a violência masculina, a violência doméstica, mas também um uso que não seja exacerbado do sistema penal, que só aumenta a disputa, a fratura social das relações, e também do uso do direito penal de uma forma simbólica e não efetiva. Então, o direito social, o direito penal como última rácio, ele acaba entrando na frente como uma medida social, uma medida de apoio à gestão de políticas públicas, o que a gente acha incorreto. E esse cadastro, eu acho que é bastante interessante lembrar, é uma previsão completamente insípida, ela é muito, muito superficial, não fala dos requisitos, não fala como isso vai ser desenvolvido, alimentado, quem vai ter acesso a esse cadastro, e ela acaba sendo uma pena acessória quando o nosso sistema constitucional proíbe penas de caráter perpétuo. Então, você pode ter uma identificação de uma pessoa por um tempo ilimitado, e isso é completamente ilegal e inconstitucional. Então, é bastante preocupante que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado não tenha avaliado a inconstitucionalidade flagrante de uma lei desse tipo. Sobre essa questão do cadastro, desses dados do cadastro, a gente tem hoje o Banco Nacional de Perfis Genéticos, não tem, que é alimentado pelas secretarias dos Estados, secretarias estaduais. Aí, nesse Banco Nacional, que a gente já tem que ser alimentado pelas secretarias estaduais, secretarias estaduais, ele também tem perfis genéticos de condenados, mas não só por crimes sexuais. Gera uma certa confusão também, né, Priscila? Exato, exato. É um banco bastante abrangente e criticado, porque qualquer pessoa condenada por qualquer crime, imagina um crime de injúria, um crime de dano, um crime de lesão leve, pode fazer parte de um cadastro desse tipo, e a pessoa está necessariamente vinculada a um cadastro com criminosos da maior periculosidade do país. Então, é totalmente criticado, porque sequer a pessoa teve sua condenação confirmada, com trânsito injulgado, já fazer parte de um banco desse. Tenho certeza que é muito mais fácil você entrar num cadastro desse do que, de fato, esperar que isso tenha um trânsito injulgado. Então, essa segurança do que o cadastro dá, ela é completamente irrisória e criticável. Priscila, e esse cadastro... Pode continuar, desculpe, pode continuar. Então, é fácil imaginar que esse é um cadastro que daria proteção para a sociedade, mas é fácil imaginar que qualquer pessoa, por menor intenção de praticar um crime grave, não gostaria de forma alguma de integrar um cadastro desse tipo, até porque pode ter prejuízos em relação a concursos públicos, quem queira se candidatar e estar sendo lançado num cadastro como esse. Então, a gente imagina que é uma medida de proteção social, quando, na verdade, é uma medida de alargamento de campo penal e de exposição do indivíduo em sua privacidade, em sua vida privada num cadastro como esse. Priscila, e aí, um cadastro como esse, esse banco de dados, com todas essas informações que você está contando para a gente, que vão estar contidas nele, é algo inovador do Brasil? Outros países já trabalham com esse banco de dados, com esse cadastro? Sim, sim. Outros países já trabalham com esses bancos de dados, mas existe uma regulamentação e um cuidado muito grande no compartilhamento dessas informações. Por exemplo, o Brasil já existe o sistema de antecedentes criminais, já existe compartilhamento dessas informações. Então, tem que ser feito de uma forma com muito cuidado para não aumentar o estigma das pessoas que são condenadas no país. E eu acho que é bom lembrar que o nosso sistema jurídico-constitucional, ele prevê que a pessoa não é obrigada a se auto-incriminar. Então, ela tem que ser... Esse tipo de medida tem que ser associado com medidas legislativas que modifiquem ou que complementem essa obrigação, essa não obrigação da pessoa se auto-incriminar. Então, a gente tem que ver de que maneira a gente constrói as obrigações jurídicas para não ficar fazendo arremendados e daqui a pouco as garantias já não sirvam mais para nada. Priscila, então, na verdade, tem esse cadastro em outros países, a condução que é diferente, na verdade, né? E aí eu queria saber de você também sobre a questão do comitê. Como que vocês atuam, então, nessa defesa da mulher, nesse combate à violência, como é? Então, o comitê, ele já existe há mais de 30 anos e fazem parte do comitê membros de 14 países. Então, é uma organização feminista atuante em 14 países que tem como objetivo o uso do direito como transformação da relação da mulher na sociedade. Então, ela é uma organização bastante jurídica voltada para o uso dos instrumentos jurídicos. A gente atua na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A gente peticiona lá em relação, por exemplo, ao caso da Maria da Penha. Ela foi representada por nós e pelo SEGIL, que é uma outra organização também de direitos humanos. E a gente reivindica que a mulher possa atuar e viver na sociedade de uma forma livre de violência e igualdade de condições com todas as pessoas. Então, desde relações de trabalho, como direitos sexuais reprodutivos, como em relação à proteção da mulher, em relação à violência contra mulheres e meninas. Então, a gente conduz, por exemplo, uma campanha chamada Minhas Madres, que discute a gravidez infantil. como a gravidez infantil é uma tortura. Não é uma... E nenhuma criança deveria ser obrigada a levar a termo uma gravidez indesejada, porque é uma situação completamente absurda de imaginar que uma criança teria condições de imaginar o que uma gravidez em seja, o que uma vida responsável por outra criança em seja. Então, essas campanhas a gente realiza por meio da organização. Então, petições, a Comissão Interamericana e casos, a gente chama de litigância estratégica. Alguns casos a gente também é amigo escure no Supremo Tribunal Federal, como a questão da lei, a DPF sobre a legalização do aborto, a gente discute sobre a oportunidade de aborto em relação ao Zika vírus, a questão da educação e gênero, igualdade de gênero também, a gente encampa essas questões. Essas discussões, né? Tá bem, muito obrigada, viu, Priscila? Obrigada pela participação aqui hoje com a gente no Opinião Minas. Uma ótima noite para você. Obrigada você também pela companhia. Uma ótima noite. Uma ótima noite.